O Elisdan Maciel falou, e o Lupe Matinal, voltará? Voltará, Júnior? A gente quer que ele volte. Inclusive, voltando ao assunto de BGS, eles falaram, se você quiser se cadastrar como imprensa, cadastre como Lupe Matinal. Porque podcast é imprensa, YouTube não. Louco, né? É. Mas é o critério, não é por... Não, eu tô ligado, mas é louco como um evento tão grande consegue estar tão desconectado do que tá acontecendo. Porque eu entendo que não é todo, não é automático. Assim como podcast, não é todo podcast que é imprensa. Mas pro sistema deles é. Você pode se cadastrar como podcast. Tem canais no YouTube que são claramente imprensa. Tipo, claramente, claramente. Por exemplo, Canaltech, Tec Mundo. São veículos 100% imprensa. E eu dei o exemplo deles e falei, pessoal, porque o Lupe, a gente é um pouco misturado mesmo. Na verdade, algumas marcas, hoje a maioria já entende. Mas deu trabalho pras marcas entenderem que o Lupe é um veículo de imprensa onde nós temos o Lupecast, que tem lá uma editoria de notícias, certo? E também somos um canal que é influenciador também. A gente também influencia. Porque nós não somos youtubers. Por exemplo, o canal do Dudo Rocha, ele é um youtuber. Ele não tem um quadro que tem que ter notícias, entendeu? O Gesiel, maior youtuber de tec do Brasil, ele é Gesiel Taveira, o nome dele. Entendeu? Então, esses outros canais que são de youtubers, eles não têm uma preocupação. Não estou falando mal. É perfil, gente. É perfil. Eles não têm essa coisa jornalística que nós damos a alguns programas. Não todos. Certo? Porém, o Lupe também tem essa pegada entertainment. A gente também traz a diversão no programa. Tem as lives, tem os reviews, tem os sommelier de caixa, tem o, entendeu? O GDN, que é mais palhaçada.